Ha, ei no na base, aumenta o parendão aí, isso é mais um Vem que vem Bom dia princesa, por favor senti na Glock Todo seu desejo realiza, firme é forte Sei que tu se amarra quando ouve o ninja de porte Até pergunto quem é o dono da poste Nós é no Viu, é de qualquer quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque, vai ficar muito alombrada Vai beber o whisky, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que o que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Bom dia princesa Por favor sentindo a Glock Todo seu desejo realiza, firme é forte Sei que tu se amarra quando ouve o ninja de porte Até perguntou quem é o dono da poste Nós é no Viu, é de qualquer quebrada Contando forte, ligando pra nada Faça o que quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque, vai ficar muito lambrada Vai beber o whisky, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Renan na base Eu te deixo alucinada Eu te deixo alucinada Finindo o saxo, eu fiz Eu quero ver daqui um mês e pouco Como é que tá? Estou Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba Pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto excluo Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando um repertório de cantada fraca E mexendo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só na sua com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa E a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara Na rua de novo Um abração pra todos os paredores